Presidente, Geovânia, experimentar todas as deputadas, deputados, fazer aqui um registro de duas coisas importantes que estão acontecendo em Brasília esta semana. Primeiro, o nosso Partido Socialista Brasileiro discute aqui os problemas do Brasil. Eles são sérios, eles são grandes, mas a gente já passou por problemas maiores e mais difíceis e a gente conseguiu resolver, principalmente com a promulgação da Constituição de 88, a carta magna por doutor Ulisses Guimarães. E a gente está discutindo o PSB, como ajudar o governo do senhor Jair Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, e a gente não pode atrapalhar, obviamente que na oposição, mas fazer uma oposição institucional, uma oposição que possa ajudar no que for possível. E o outro, querido presidente, é o encontro dos políticos que mais estão perto do povo, que são os vereadores. Vereadores e vereadoras do Brasil inteiro estão aqui na marcha dos vereadores. Essa marcha dos prefeitos que aconteceu o mês passado, meu querido Medeiros deixou o céu e veio para cá, que bom, essa marcha dos senhores prefeitos, ela ajudou muito, porque abriu a cabeça de muitas das autoridades que não entendem que a arrecadação da União não pode ficar só em Brasília, ela tem que ir para os estados e tem que chegar nos municípios, lá na ponta. E depois da marcha dos prefeitos, está aqui agora a marcha dos vereadores. Eu, inclusive, vou lá agora levar o meu apoio a esses vereadores que estão perto do povo, que estão vendo as dificuldades, que podem mesmo também na oposição, como nós socialistas, ajudar os prefeitos no que for possível e no que for necessário. Então, eu quero deixar esse registro dessas duas coisas importantes que, dentre tantas outras, estão acontecendo aqui em Brasília. O Congresso do Partido Socialista Brasileiro e a marcha dos vereadores do Brasil. Eu deixo, como sempre, minha querida Giovânia, 30 segundos para o próximo orador. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e vamos trabalhar. Muito obrigada.